Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 4 de fevereiro de 2020, são 18 horas e 18 minutos. A parábola dos dois filhos, Mateus capítulo 21, versículos 28 em diante. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele, Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe, O primeiro, disse-lhe Jesus, Em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Quantas vezes os adversários vieram afrontar a Cristo com perguntas, com questionamentos. Pessoas que muitas das vezes eram sacerdotes, anciãos, líderes religiosos naquela época. E questionaram a Cristo para terem com que o acusar de algo errado que ele venha fazer diante da lei. Isso eles faziam para provar que Jesus estava errado, que Jesus não era o Filho de Deus. Entretanto, o que nós vemos nessas parábolas, nesses pensamentos, nessas atitudes das pessoas, é apenas o seguinte. As pessoas continuavam, desde aquela época, e até hoje em muitos lugares, continuam da mesma forma, dando mais valor à liturgia, às situações de cunho religioso, do que à graça de Cristo. Vemos que as pessoas dão mais ênfase à liturgia do culto. É mais importante fazer tal coisa no culto do que glorificar ao Senhor. As pessoas são mais presas a liturgias do que, propriamente, à adoração espontânea. E nessa questão dos dois filhos, há um ponto muito interessante, que o primeiro, apesar de ter dito que não iria, ele, mais tarde, porém, se arrependeu e foi. O segundo disse que ia e não foi. Então nós vemos que aquelas pessoas, justamente, de repente, os cobradores de impostos, as pessoas que eram injustas, que não observavam a lei, ao receber a Cristo, ao ver a Cristo, o recebia como Salvador. É um caso muito típico de Zaqueu, por exemplo, de Lucas capítulo 19. Zaqueu tinha uma vida toda errada, entretanto, desejou ver a Cristo, saber quem ele era. E quando ele viu a Cristo, ele o reconheceu como Senhor e foi transformado. Por isso, Cristo disse que esses, muitas das vezes, as meretrizes, os cobradores de impostos e outros, vão estar adiante no reino dos céus. Por quê? Porque estes outros, muitas das vezes sacerdotes, anciãos, líderes, levitas, estavam mais dando valor às coisas do templo, às leis, do que à graça de Cristo. Não se arrependiam, faziam apenas por aparência. E eu vou dizer, mais uma vez, que o Evangelho de Cristo não é aparência. O Evangelho de Cristo é essência. Ele vem na essência. Ele é aquilo que transforma a vida das pessoas. Ele transforma o ser. Ele transforma o intelecto. Ele transforma o caráter da pessoa. Então, pelo arrependimento, a pessoa acaba aceitando a Cristo como Salvador. Então, nós vemos aqui dois tipos de pessoas. As pessoas que, muitas das vezes, dizem que faz, que vai fazer, que vai trabalhar, e não vai. E aquelas que acabam dizendo que não vão fazer, e acabam fazendo. Então, Jesus aqui deu uma resposta aos seus adversários. Ele foi firme. E, ao mesmo tempo, ele trouxe aos pecadores uma oportunidade de redenção. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E que você continue se arrependendo daquilo que você fez, que você sabe que não é a vontade do Senhor. Tchau!